. 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 Diz que ele é a maior A maior Do Instagram Diz que ele é a maior que tem A maior de todas Esse é o homem aí que eu quero Bem imaginável Bem imaginável Isso aqui encanta uma gay Filhando uma mulher Encanta qualquer nome Olha Os caras estão dando dedada ali atrás Bora Os caras estão dando dedada De mulher Olha os caras estão dando dedada Não deu zoom não mulher A maior do Instagram A maior Todo mundo comenta Todo mundo comenta Viu os padrões Vamos aplaudir O povo está dando dedada ali atrás Tem o microfone O povo está dando dedada lá atrás Vai querer Vamos pra lá De negradação Adalenaço, capim, até lexão Fora, deixa de mandar fora dessa história Lucas vai dançar aqui até lexinho Uma gay procura Uma mulher procura Homem assim Uma gay gosta de imaginar O que der na cara Dentro do instante Vem sua mãe de Almeida Amiga aqui é vários Ah, eu mordo, viu Eu vou levar você pro coque Pra você pegar o ribózinho de lá Igualzinho assim lá Igualzinho assim lá Tem pior O que der é o seu Eu sou assim Eu não me conforme Com quem é solteiro Eu gosto de homem assim Casado É isso Eu não quero saber Já anunciei Tá Gisele Barraqueira, mulher Aí depois o Olha, isso aqui é o homem Que usa Mulher Barrraqueira, mulher Mas ele não aguenta não Vamos tirar uma foto Ela nem tamanho É que Gisele Barraqueira, mulher Oxe Me cala do coque Vem Eu sou de todos Casal mais gostoso Obrigado galera Eu tinha vontade de conhecer ele Porque ele faz uma personagem de criança A voz mais chata do Instagram Eu sou ótima Veja A voz mais chata do Instagram A Luz e a Luz e a Luz e a Luz e a Luz Me sigam Eu sou ótima Veja Me bota naquele Corolla e sai por aí Vamos, vamos, vamos Agora Agora Eu não bebo não Mas agora eu bebi Ela não perde no Cambuca não Vai parando Eu digo Mas mesmo assim Eu não desisti A gente tem que enfrentar a vida E não ter vergonha Eu sou tronco Eu sou feliz E sou viva E eu digo a vocês Você que está em casa reclamando da vida Por reclamação Porque Deus Deu propósito pra vocês Vamos embora Olha Eu amo vocês Agora quem não seguir ele morre Eu amo você Você sabe né Eu amo esse cara Eu amo Pior que a gente não se aproxima Tipo assim A gente não tem muita proximidade Mas eu amo esse cara É Eu amo você